Não dá para fazer, aí está, nós estamos aqui a falar, ah, e no futuro? Parece um dispositivo disruptivo e esquece tudo, não é? É interessante, eu acho que é bom ser contemporâneo desta geração e eu acho que é ótimo, para nós, que conseguimos ter os dois mundos. Portanto, eu acho que é uma grande mais-valia lembrarmos ainda do tempo em que iríamos falar com alguém, pegávamos no telefone e discávamos. Portanto, é super interessante esse background e poder contrastar, não é? Somos privilegiados em poder contrastar isso, porque as gerações mais novas têm aquela facilidade toda que nós não conseguimos acompanhar porque as coisas são nativas para eles, a forma como, enfim, os gestos, não é? Fazer o zoom, enfim, nós adquirimos para eles, foi uma aprendizagem desde pequenos. Portanto, é completamente, não conseguimos competir, eu acho que nem é esse o nosso objetivo, não deve ser competir com essa geração, porque aqueles estilos para eles são inatos. Mas acho que a nossa grande mais-valia, até enquanto profissionais, é ter tido os dois mundos e poder criar essas sinergias. Perceber, ok, é cá aqui em paralelo.